É isso aí, Edilson. Hoje comigo aqui a banda Rasta Geek, hoje representada aqui pelo Johnny e pelo Fernandes. Tem mais integrantes aí nessa banda, né? Ô Johnny, seja bem-vindo. Sim, sim. Tem o Marcos Liberato, que toca o Liberation, né? Graças a Deus. E aí nós estamos juntos aí, nessa caminhada, desde 2008, né? Tive uma volta, saí e voltei de novo, agora estou com os meninos aí, firme. E já lançamos já o terceiro CD, estamos projetando para sair o quarto CD, graças a Deus, com música inédita nossa mesmo, nosso trabalho, nosso ritmo. E caminhando devagarzinho. Estamos aí. É isso aí, como o nosso tempo é curto, já vamos começar já de música para apimentar um pouco a conversa. E aí, Fernandes, o que vocês vão tocar para a gente agora? Perfume e gasolina, uma música de trabalho, né? Então vamos de perfume e gasolina, Johnny. Obrigado. Novinha vem, novinha vai, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Novinha vem, novinha vai, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Novinha vem, novinha vai, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Novinha vem, novinha vai, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Quer ser um pegado, tem ter perfume e gasolina, aí cê pega as mina, aí cê pega as mina. Quer ser um pegado, tem ter perfume e gasolina, aí cê pega as mina, aí cê pega as mina. Yeah, yeah, yeah Hashtag giga estouro, pai Só baixar no Pog MP3 Tá estouro, viu? Tamo junto e misturado, meu parceiro É isso aí, Johnny E aí, como que tá a agenda de show? Tá muita correria, tem muito lugar pra tocar Como é que tá? Bom, graças a Deus, desde quando eu cheguei aqui Nós tá tocando direto Agora esse mês, agora de agosto, nós vamos tocar em Minas Gerais Até o Flotron dia 26, 27, né? E dia 3 A gente vai tá aqui mesmo na cidade No bairro E a expectativa é de mais e mais Crescer, correr atrás E só isso aí, trabalhar É aquilo Nós estamos juntos Já tá vivendo da música, não tá? Tá trabalhando? Como é que é a situação da vida aí? Cara, ainda não Ainda não, graças a Deus A gente também vive de trabalho, né? Porque Logo, logo vai chegar a hora certa, né? Porque primeiramente é Deus Tudo vai dar certo E aí, essa é a caminhada De trabalhar, viver da música Ainda não, mas trabalho, música Trabalho, música é o nosso objetivo mais hoje Bom, pra gente finalizar esse bate-papo aqui Como é que as pessoas fazem pra encontrar a música de vocês Nas redes sociais, é claro, né? Pois, simples Só ir lá no palco MP3 DescarrastaGig Baixar a sua música nova Tem as músicas mais antigas, né? E também pode ir lá no YouTube Baixar nossos vídeos lá Curtir nosso trabalho No Facebook também A galera curte No Twitter Hoje E a maioria não usa Mas Instagram também Só Descalar que vai ver o nosso trabalho certinho É isso aí Essa eu sei que é o Fernandes Que vai responder pra gente Fernandes E o telefone pra contato? Quem quiser entrar em contato com vocês Pra que número que liga? É o 027 997 15 3521 Repete pra gente 9715 3521 É isso aí Então vamos encerrar com mais uma música Ou vai ser o Fernandes? Mais uma música de trabalho Tá certo Essa vai abrir o porta-mala Essa vai abrir o porta-mala É estouro também da nossa Essa Essa também tá no CD Vem, parceira Pode curtir E assim, ó Eu vou abrir o porta-mala do meu carro E aumentar o som Aumentar o som Eu vou abrir o porta-mala do meu carro E aumentar o som Aumentar o som Olha, chegou na cidade uma carrada de mulher Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Chegou na cidade uma carrada de mulher Eu vou pro cabaré Seja lá o que Deus quiser Rasta Geek O novo som do Brasil Pra botar pra gerar Toca nos palidão Rasta Geek, meu parceiro É isso aí Pra nós foi uma honra Recebê-los aqui no Caminho do Campo Quais são as suas considerações finais? Ó, queremos agradecer a todos vocês também E estamos aí juntos Misturados aí Pra todo o trabalho Só descartar Valeu, obrigadão, tá? Estamos juntos Tá certo É o Caminho do Campo Trazendo oportunidade Para os cantores e artistas da terra É com você, Adelson É o Caminho do Campo